Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu vou mostrar para vocês uma maneira bem rápida e bem fácil de você conseguir se conectar no seu wi-fi aí na sua residência caso você tenha esquecido a senha e muitas das vezes acontece também de chegar visita na sua casa e você ter que ir lá e tá digitando aquela senha enorme no celular de cada um dos seus parentes ou amigos e essa maneira que eu vou ensinar para vocês é uma maneira bem segura bem mais prática e você não vai ter mais nenhuma dor de cabeça procurando senha de wi-fi quando chegar alguma visita na sua casa é uma maneira bem simples bem rápida bem segura também para isso você tem que ter um aparelho celular conectado na sua rede aí na sua residência e vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês mais antes já vai deixando aquele tapa no like seu like é muito importante aqui no canal e vamos aqui para a tela do nosso dispositivo então pessoal tô aqui na tela do meu dispositivo e vou mostrar aqui para vocês vou abrir aqui a abazinha de utilidades no celular e esse meu celular aqui ele tá conectado aqui na minha rede wi-fi então você vai precisar de um celular conectado aí na sua rede para você fazer isso aí então vou abrir aqui novamente a aba de utilidades vou clicar aqui no meu wi-fi e aí vai aparecer essas opções aqui ó várias opções de wi-fi que que eu vou fazer é vou clicar em cima do meu wi-fi que tá conectado quando você clicar em cima da sua rede wi-fi que está conectado aí vai gerar um QR code vou mostrar aqui para vocês vou clicar aqui em cima gerou aqui o QR code tem muita gente que imprima esse QR code e coloca aí na sala às vezes coloca na parede da varanda da sala eu já até fiz aqui em casa também para quando chegar alguma visita não precisar estar passando senha só a pessoa ir lá e ler o QR code e agora que você vai fazer eu tô com outro celular aqui que não está conectado é só você abrir a câmera dele e apontar lá para o QR code olha só eu já apontei aqui para o meu QR code esse celular aqui ele não estava conectado e já apareceu aqui a notificação quando eu leio o QR code ele já pergunta se você quer se conectar à rede e aí você acaba não precisando digitar a senha mas na verdade o QR code ele é meio que uma senha em si né então o celular é esse celular que não estava conectado na rede ele meio que ele leu o QR code né leu a senha ali na verdade o QR code ele é também uma espécie de senha então olha só cliquei na notificação cliquei em conectar e aí já conectou aqui ó na minha rede aqui automaticamente é bem simples e bem fácil não precisei aí digitar aquela senha enorme do roteador não é só ali mesmo o QR code então uma dicasinha muito simples e bem fácil aí para quem não gosta de estar digitando senha é só você ir aí no seu celular gerar um QR code e aí você abre a câmera do seu outro celular né e ler o QR code aí com a câmera ou com o leitor de QR code se você tiver algum instalado bem simples e bem fácil pessoal espero que vocês tenham gostado da dica então vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da dica e se você gostou não se esquece já se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa aquele super like celular que é muito importante aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos